Olá, nesse vídeo eu irei falar sobre uma lindíssima Equeveria chamada Equeveria rubro-marginata. Mas antes, eu quero falar com você que assiste os nossos vídeos e ainda não é inscrito no nosso canal. Inscreva-se e ative o sininho para receber nossas notificações de vídeos. Durante a semana tem vídeo novo aqui no canal. O nome científico desta suculenta é Equeveria rubro-marginata. Essa suculenta pertence à família das Crassulacea e ao gênero das Equeverias. É uma planta nativa do México e o seu ciclo de vida é perene. Essa Equeveria atinge uma altura máxima de 25 cm, ou seja, é uma planta de pequeno porte. É uma plantinha ideal para cultivar dentro de casa ou embelezar o jardim. Essa suculenta forma uma linda roseta e as suas folhas são verdes. Um detalhe interessante é que a borda das folhas são avermelhadas e onduladas. Já as flores são bem pequenas e com uma cor rosada ou avermelhado. Qual o melhor clima para a Equeveria rubro-marginata? Essa suculenta gosta de bastante luz solar, com clima quente e baixa umidade. Ou seja, esta plantinha também aceita o cultivo em sol pleno ou meia sombra. Mas eu recomendo o cultivo em sol pleno. Apenas tente evitar expor essa suculenta ao sol extremo do verão. Esse sol intenso pode queimar as folhas desta suculenta. Mas, se o cultivo for em meia sombra, deve ser em um local bem arejado e com o solar filtrada. Ou seja, essa suculenta não tolera o cultivo em sombra total. Mas, se o cultivo for dentro de casa, mantenha esta planta perto de uma janela com boa luminosidade e uma boa circulação de ar. E é importante expor esta planta a pelo menos 3 horas de sol por dia. A temperatura ideal para cultivar a Equeveria rubro-marginata é entre 14 graus e 28 graus. Só que essa suculenta tolera bem o frio e o calor. Ou seja, ela pode tolerar até mesmo uma temperatura de 2 graus. Mas, eu recomendo que você sempre evite expor esta suculenta a situações extremas sem necessidade. Qual o melhor substrato para a Equeveria rubro-marginata? Esta Equeveria precisa de um substrato que tenha uma ótima drenagem. Isso é fundamental para o crescimento desta planta. Mas, é importante que o substrato seja um pouco fértil. É importante saber que essa Equeveria não gosta de um substrato com alto teor de matéria orgânica. Ou seja, o substrato que eu recomendo é terra de jardim, areia grossa e vermiculita. O vaso para esta suculenta deve ser de tamanho pequeno ou médio. E, se possível, um vaso com furos na parte inferior. Não esqueça também de colocar uma manta no fundo do vaso. Como regar essa Equeveria? A suculenta Equeveria rubro-marginata gosta do substrato mais seco. Ou seja, não tolera o excesso de água. Isso pode matar esta planta. Mas, para melhores resultados, regue o substrato sempre e quando secar totalmente. Se o cultivo desta Equeveria for no vaso, as regas no verão são a cada 2 ou 3 dias. Mas, no inverno, as regas são a cada 4 ou 5 dias. É importante sempre regar esta suculenta pela manhã. E, uma vez, o importante. As regas nesta suculenta dependem do tamanho do vaso, qualidade do substrato e clima do momento. Desta forma, você sempre deve observar o substrato antes de regá-lo. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe com os seus amigos. E, se você gostou do nosso canal, inscreva-se e ative o sininho. E, se você gostou do nosso canal, inscreva-se e ative o sininho. Amém.